Sessão 11 de Cartas de Inglaterra de Eça de Queiroz Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Cartas de Inglaterra de Eça de Queiroz Os ingleses no Egito, parte 2 A desforra de Arabi, reformadores e coronéis O Programa Felá, a Conferência de Constantinopla A Confusão do Grão Turco, as Esquadras O que Diva teve em seguida alguns tranquilos dias de triunfo. Ao abrir o seu Times, ou seu Jornal do Debar, porque esse príncipe é ilustrado, ele podia regozijar-se, vendo que esses dois poderosos órgãos da opinião europeia o consideravam um potentado enérgico e cheio de nervo, como cabe a um descendente do grande Mehmet Ali, vivamente zeloso dos seus direitos, sabendo manter a ordem nos seus estados com duas mãos de ferro, digno, enfim, da simpatia das potências. Uma manhã, porém, o palácio apareceu cercado de tropas, doze mil homens com dezoito peças de artilharia, suplicando que sua alteza soltasse Arabi e lhe confiasse o ministério da guerra. E davam essa razão, honrosa para a lógica árabe, que, aprovando o exército às reformas de Arabi Bey, entendia que ele as executaria muito mais confortavelmente sentado na poltrona de ministro da guerra do que estirado nas palhas do cárcere. O Kediva, que acabava talvez de saborear no Times mais uma glorificação da sua energia, concordou e declarou até que sempre respeitara Arabi. Ali mesmo, sobre o joelho, o nomeou Pachá. E Arabi Pachá passou da enxovia para o poder, ao som das bandas marciais. Em tais circunstâncias, um caudilho europeu lança o seu programa tão ruidoso, tão brilhante, subindo tão alto no céu do progresso, como os foguetes que estalam nesse dia. E de que, ordinariamente, como o dos foguetes, fica apenas um tição apagado. Estamos tão acostumados a isso, aqui, nessas regiões privilegiadas, onde a locomotiva silva, que as gazetas sisudas começaram a desconfiar de Arabi. desde que o não viram adiantar-se com o seu programa nas mãos. Não o tinha. Em país muçulmano, sobre a lei do Alcorão, não os há. Nem era de resto natural que um soldado egípcio, como disse, com uma goxe e desnecessária ironia o Sr. Gambetta, tivesse encontrado, por acaso, princípios de 89 inéditos nos sarcófagos dos faraós. Não, de certo. Mas Arabi trazia três ou quatro ideias que, se houvesse uma Europa decente, que lhe permitisse a realização, podiam ser o começo de um novo Egito. Um Egito possuindo-se a si mesmo. Um Egito governando-se a si mesmo. Um Egito para os egípcios. Não uma raça escrava enfeudada à família de Mehmet Ali, muito menos um refeitório franco para os esfomeados europeus. A meu ver, o que impediu sempre que Arabi fosse um reformador era o ser ele um coronel Felá, filho de Felá, nascido numa dessas tristes aldeias, montões de choças feitas de lama seca, que negrejam ao comprido do Nilo. Tendo vivido na abjeta miséria dos Felás, a pior que existe sobre a terra, ele, mais que ninguém, tinha direito a erguer-se em nome dos longos agravos do Felá. Mas, ao mesmo tempo, Arabi era um soldado que ganhara os seus postos nas prolongadas guarnições do Alto Egito e nas campanhas do Sudã, que voltara de lá com todo o orgulho da farda e todo o pedantismo do sabre, não só repassado de militarismo, mas enfrascado em militança. E, portanto, pronto, desde que a sua voz ressoava tão alto a pô-la ao serviço das pretensões do exército, ele representava, por origem e por profissão, as duas grandes classes do povo egípcio, o soldado e o Felá. E desde o momento em que, entre os egoístas, os voluptuosos, os escravos e os interesseiros, ele pareceu ser o único homem no Egito que se arriscava, de bom grado, pelas suas ideias, ao exílio e à enxovia. Tornou-se bem depressa e, naturalmente, chefe do Partido Popular, que queria as grandes reformas nacionais, e, pela mesma ocasião, caudilho do Partido Militar, que só apetecia vantagens de classe. Assim, em Arabi, o patriotismo confundia-se, infelizmente, com a insubordinação. Nas suas reformas, encontravam-se, numa triste mistura, ao lado de ideias largas, liberais, contendo a reivindicação dos direitos do trabalhador, as mais especiosas exigências do quartel, revelando o oficial revoltado. Era com o mesmo entusiasmo, e como se as duas coisas tivessem igual valor na obra da regeneração do Egito, que ele pedia uma constituição parlamentar, e aumento de soldo e subida de posto para os coronéis e seus camaradas. O que aconteceu? Que, na Europa, aqueles que desejavam a continuação do regime que Edival, empresa financeira de onde saíam grossos dividendos, fizeram tanto ruído em torno das escandalosas pretensões da tropa, que não deixaram escutar os justos pedidos do povo, e desacreditaram facilmente Arabi, escondendo o seu bom lado de patriota, pondo em relevo o seu mau lado de coronel turbulento. Toda a revolução dirigida por coronéis é justamente suspeita ao nosso moderno espírito europeu, mas Arabi é um egípcio, e no Egito, onde o povo Fela, apesar de tão inteligente como qualquer das nossas plebes, é muito mais que uma responsável horda de escravos, e onde o exército constitui a classe culta, a obra de progresso tem necessariamente de ser feita pelo soldado. Na Europa, porém, não se sabe isso, ou antes, finge-se que não se sabe. As exigências da tarimba puseram na sombra as reclamações da cabana, e Arabi perdeu na Europa a autoridade que podia ter como chefe dos felás por falar de espada na mão dentre um quadrado de soldados. De certo, Arabi não é um Mazini, nem um Louis Blanc. É um árabe do antigo tipo, que apenas leu um livro, o Alcorão. Mas como homem, possui qualidades de inteligência, de coração, de caráter, que não ousam negar aqueles mesmos que o estão combatendo tão brutalmente. E como patriota, está à altura dos grandes patriotas. Havia certamente muito egípcio no Egito que abominava o sorte do regime Kedival, e sofria de ver o rico vale do Nilo devorado pelo estrangeiro, como outrora pelos gafanhotos. Mas esses limitavam-se a covar tristemente os ombros, invocando o nome de Alá. Este é o primeiro que entendeu que Alá, apesar de grande e forte, não pode atender a tudo, e que, portanto, se resolveu atirar a espada em nome do felá, contra a opressão coligada dos pachás turcos e dos agiotas cristãos. Quais eram, por fim, as reformas de Arabi, esse monstro de sedição? Arabi queria, em primeiro lugar, o fim da autoridade absoluta do Kediva, e o Egito governado por uma assembleia eleita, e como consequência desse novo regime, uma reforma radical no uso dos dinheiros públicos, que até aí iam parte para a corte do Kediva, parte para o harem do sultão, senhor suzerano do Egito, parte para as cortes cerradas de funcionários estrangeiros, parte, uma grande parte, para pagar os cupons de dívida em Paris e Londres, ficando tão pouco para as necessidades do país, que havia dois anos que quase não se dava soldo ao exército. Arabi não negava a dívida externa, contraída por esse esplêndido perdulário Ismail Pachá, mas reconhecida pela nação e garantida pela sua honra. Somente não admitia que a França e a Inglaterra estivessem instaladas no Cairo, à boca dos cofres, esperando a chegada do imposto para empolgar uma parte leonina. De tal sorte que, para satisfazer a voracidade do credor europeu, esmagava-se com tributos o felar, que, por mais que se esfalfasse dia e noite, tinha por fim de recorrer ao usurário europeu. Coisa estupenda! A Europa apresentava-se oficialmente como credora e, para se fazer embolsar, fornecia secretamente o agiota. Mas o ponto delicado das reformas de Arabi era quando tocavam com a situação dos estrangeiros no Egito. Havia aí pretensões monstruosas. Arabi exigia que se abolisse o privilégio pelo qual os estrangeiros estabelecidos no Egito e enriquecendo no Egito não pagam imposto. O desalmado queria que não houvesse esses tribunais de excepção para os estrangeiros, que, sob o nome de tribunais mistos, distribuem duas justiças, uma de mel para o europeu, outra de fel para o árabe. Enfim, esse homem fatal pretendia que os empregos públicos não fossem dados exclusivamente a estrangeiros e que, se não pagassem anualmente, como se pagavam, mais de 3 mil contos de bom dinheiro egípcio a franceses, ingleses e italianos repoltreados, ensine curas em todas as repartições do Vale do Nilo e quase todos tão úteis ao Estado como aquele inglês que, com uma carta de recomendação de Lord Palmerston, foi nomeado coronel do exército egípcio e, ao fim de nove anos, depois de ter recebido perto de 80 contos de soldos, ainda não tinha visto o seu regimento e ainda mesmo não tinha uniforme. Tais eram, em resumo, as abomináveis ideias de Arabi e não se imagina facilmente a apoplética indignação que elas causaram à França Republicana e à livre Inglaterra. Arabi foi considerado uma fera. Na Bolsa de Paris, no Stock Exchange de Londres, onde os fundos egípcios tinham descido, pedia-se com energia a supressão imediata desse iníquo aventureiro. Os gritos estridentes dos estrangeiros no Egito, ameaçados nas suas pessoas e nos seus privilégios, interneciam a Europa. As potências ocidentais trocaram as suas vistas, segundo a idioma da frase diplomática, e concordou-se que o Egito estava em anarquia. O que diva, esse já se declarara coato, e urgia descoactar rapidamente esse amável príncipe, tão doce ao estrangeiro. A Inglaterra e a França, pois, países que dizem ter interesses superiores no Egito, mandaram as suas esquadras às águas de Alexandria para aterrar Arabi. Pode-se perguntar até que ponto seis couraçados, cem tropas de desembarque e ancorados numa baía, conseguiriam atarantar um ministro da guerra, seguro no Cairo, a dez horas de caminho de ferro, cercado de vinte mil homens de tropas regulares, apoiado por quatro milhões de população filar, aliado aos grandes chefes beduínos, e santificado pela aprovação religiosa dos ulemas. Hoje, aqueles mesmos que aconselharam essa manifestação, como o Times, confessam com o rubor nas colunas, que foi uma insensatez. Em todo o caso, Feice, e acompanhada de um documento, um papeluxo diplomático que, pelo cômico intenso do seu conteúdo, parecia arrancado a alguma farsa descabelada de Labiche. Esse escrito, apresentado gravemente pelos cônsules de França e Inglaterra, intimava o Quediva a que demitisse Arabi, o exilasse para o Alto Egito, para além das cataratas, conservando-lhe, para o não descontentar de todo, as suas honras de pachá e os seus soldos de coronel. Não sentis aqui, amigos, toda a folia de um Valdevil? De um lado, o Quediva abandonado, em palácio, envolvido por uma revolução vitoriosa, refugiado na equívoca fidelidade de alguns ajudantes de campo e de alguns eunucos. Do outro lado, Arabi tendo por si o exército, a nação, o deserto e as mesquitas. E a Europa sugere àquele Quediva que desterre para Núbia este Arabi? Conheceis coisa alguma que mais reclame a verve do chorado ofembar? Os jornais ingleses hoje confessam também entre dentes que o papelucho era estúpido. Se o era! Estão daí a ver o resultado. Arabi encolheu os ombros, ajudicou-se mais o Ministério da Marinha e substituiu alguns dos outros ministros, antigos familiares do Quediva, por homens seus, gente de nervo e de arranque. Perante essa resposta dada ao seu ultimato, a Europa ficou, se me é lícito esse dizer irreverente, de orelha murcha. E então tomou a decisão das grandes crises. Delegou diplomatas que se sentaram em torno de uma mesa de pano verde e enterraram pensativamente a cabeça entre os punhos. Chamou-se a isto a Conferência de Constantinopla. O seu fim, todo louvável, era resolver a questão do Egito. E ainda lá está, fina e sutil, a resolver. Alexandria ardeu, deixou de existir. O canal de Suez é patrulhado por canhoneiras inglesas. O general Sir Garnet Woosley marcha sobre o Cairo. A terra do Egito é a terra britânica. E ela ainda lá está, a resolver. Quanta habilidade naquela assembleia. Naquela assembleia, quanta autoridade. Ainda lá está. Ainda lá está, à margem das águas doces do Bósforo, em torno da mesa de pano verde, com a cabeça enterrada entre os punhos. Depois de reunida a conferência, a Europa naturalmente lembrou-se que o Egito ainda é uma dependência dos estados do sultão, paga tributo ao sultão, e que, portanto, ao sultão competia ir restabelecer a ordem nos seus agitados domínios. Questão obscura embrulhada, essa das relações do Egito com a Turquia. É o Quediva um príncipe vassalo? A diplomacia hesita. Por um lado, os Quedivas sucedem-se por hereditariedade. Têm exército, armam marinha, cunham moeda, declaram guerras, fazem tratados. Por outro lado, pagam tributo. Mas constitui ele uma afirmação de vassalagem de pachá a sultão? É uma simples oferta de príncipe muçulmano ao chefe do Islã, como presente que o rei católico de Espanha manda todos os anos ao Papa? É uma prestação anual da tremenda soma porque Mehmet Ali e depois Ismail Pachá compraram aos osmalins a sua independência? É simplesmente um pulboar. Seja como for, o tributo existe. E fundado nele, a Europa apelou para o sultão. Arabi, bom crente, devia venerar o sultão. O sultão, bom pai, podia exterminar Arabi. E aqui começa a famosa comédia das vacilações do sultão. Por um lado, o sultão desejaria mandar tropas ao Egito, ocupá-lo sobre o pretexto de o tranquilizar e refazer dele uma província turca, um pachalato dependente do serralho, tal qual era antes de Mehmet Ali, quando na riqueza do Vale do Nilo estava o verdadeiro tesouro dos califas. Por outro lado, porém, o sultão não queria desembarcar no Egito como cabo de polícia da Europa, pela razão de que, prevendo este caso, os ulemas da Mesquita del Azar, o grande centro religioso e o grande centro letrado do Islã, o Vaticano e a Sorbona do Oriente, possuindo no mundo muçulmano uma autoridade igual a de um concílio no mundo católico, tinham declarado que, se o sultão, em nome da Europa cristã, pegasse em armas contra a gente malmetana, tornava-se ipsofato, apostata, e ipsofato perdia o califado. Por um lado, também o sultão, tendo ao que se diz recebido de Arabi promessas de depor o Quediva e o proclamar em seu lugar Elim Pachá, que é em Constantinopla o conselheiro e o favorito do Serralho, conspirava com Arabi contra o Quediva, mas, por outro lado, tinha notícia das inteligências de Arabi com o xerife de Meca, que, sendo descendente direto de Maomé, possui mais que o sultão direitos ao califado, e é nessa santa pretensão apoiado por todas as tribos da Arábia e receando assim que Arabi se tornasse o autor de um cisma no islamismo, o sultão procurava minar-lhe a influência crescente e conspirava com o Quediva contra Arabi. Por um lado ainda, uma vaga revolução constitucional em país muçulmano era odiosa ao sultão, mas, por outro, a maneira como Arabi, alma desse movimento, estava tratando de alto parte da Europa coligada lisonjeava profundamente o seu coração turco. Enfim, esse miserando chefe dos crentes não sabia onde havia de dar com a sua cabeça imperial. Não se pense, por esse dizer ligeiro, que eu não respeito o sultão. Abdul Hamid não é um califa do antigo tipo, embrutecido pelo uso de três mil mulheres, mas, segundo a expressão do príncipe de Bismarck, um dos espíritos mais finos da Europa. Ora, o príncipe de Bismarck é um entendedor, ainda que, a meu ver, duas coisas estragam essa famosa finura. Primeira, o ser excessiva, de modo que Abdul Hamid, a maior parte das vezes, tropeça e fica enredado na engenhosa complicação dos seus próprios fios. Depois, o estar ao serviço, não de ideias práticas, mas de fantasias místicas, como a que se lhe atribui de renovar, na ordem espiritual e em seu proveito, o império profético de Maomé. Enfim, instado pela Europa a intervir no Egito, e não querendo que a Europa interviesse, porque isso seria a perda do seu ping-tributo anual, o sultão decidiu-se a enviar Dervish Pachá, uma velha raposa podre de manhas, com a missão de fazer reentrar Arabi no aprisco dos humildes. Mas apenas Dervish Pachá começava essa operação, eis que o sultão inquieto, vendo Arabi e o xerife de Meca de mãos dadas sobre o túmulo do profeta, remete a Arabi a grande ordem do Medidier, a mais nobre condecoração turca, o favor supremo que pode cair das mãos do califa, acompanhada de uma florida carta de amizade e de uma esplêndida placa de diamantes. Isso tudo dá à medida da confusão do grão turco. Arabi, assim glorificado pelo califa, resplandeceu as olhos do mundo muçulmano com um prestígio maior. Dervish Pachá, um instante aturdido, redobrou de duplicidade. E foi, então, entre Dervish e Arabi, o Kediva e o sultão, e as potências e os cônsules e os pachás e os coronéis, uma intriga tão emaranhada que eu preferiria fazer-lhes um resumo lúcido dos 25 volumes das façanhas de rocambole do que penetrar na espessura inextricável deste imbógrilo turco europeu. Uma dessas intrigas fastidiosas que devem enervar, fazer chorar de seca e de fadiga a providência, se ela, como afirmam filósofos que estão na sua intimidade, é obrigada a observar minuciosamente todos os sucessos humanos. Quanto homem com sua tolice deve, por vezes, fazer bocejar Deus? Durante esses sucessos, enquanto a Europa chafurdava no atoleiro diplomático, as duas esquadras de França e de Inglaterra lá continuavam diante de Alexandria manifestando. Do romper do sol ao ocaso e móveis nas águas calmas, com as camisolas da marujada secando nas vergas, ali estavam manifestando. Os oficiais repousavam de vez em quando desta rígida atitude de manifestação, arranjando um piquenique em terra, indo fazer um Robert Whist ao clube inglês, o organizando, sobre as sombras dos jardins de Hamlet, honestas partidas de críquete. Fim da sessão 11 Gravado por Liana Leite Sessão 12 de Cartas de Inglaterra de Eça de Queiroz Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org Gravado por Brianna de Cartas de Inglaterra de Eça de Queiroz Os ingleses no Egito Parte 3 Episódio Oriental Muçulmanos e cristãos Uma extrumeira social Opiniões de mesa redonda Os funcionários europeus do Cairo As dívidas de Ismail Pachá O dia 11 de junho Achando-se as coisas assim amanheceu o dia 11 de junho que dora em diante na história nesse curto instante de notoriedade humana que enfaticamente se chama História será conhecido por esse galecismo o Massacre de Alexandria O primeiro episódio oriental que eu vi ao desembarcar há 12 anos em Alexandria foi este no cais da alfândega faiscante sobre a luz tórrida um empregado europeu europeu pelo tipo pela sobrecasaca sobretudo pelo boné agaloado estava arrancando a pele das costas de um árabe com aquele chicote de nervo de hipopótamo que lá chamam Corpac e que é no Egito o símbolo oficial da autoridade em redor sem que este espetáculo parecesse desusado ou escandaloso alguns árabes transportavam fardos outros empregados agaloados de chicote na mão davam ordens por entre o fumo do cigarro saciado ou cansado o homem do Corpac que era uma grisela atirou um derradeiro pontapé a anatomia posterior do árabe com quem ao fim de um período escrito com verve assenta vivamente o seu ponto final e voltando-se para o meu companheiro e para mim ofereceu-nos de boné na mão os seus respeitosos serviços era um italiano e encantador a esse tempo o árabe como quase todos os felas um soberbo homem de formas esculturais depois de se ter sacudido como um terra nova ao sair da água for agachar-se a um canto com os olhos luzentes como brasa mas quieto e fatalista pensando de certo que Allah é grande nos céus e necessário na terra o curba do estrangeiro quando no dia 11 de junho eu li esses telegramas repassados de pânico em que se anunciava a Europa que a população árabe massacrava os europeus na rua de Alexandria não sei porquê revi logo o cais da alfândega o italiano serviçal de boné agaloado o curbac estalando nas costas escuras do árabe isto não é trazido como alegoria para dizer que as relações dos europeus dos egípcios se reduziam a estas duas atitudes um braço com manga de pano fino erguendo o corbá e um dorso seminu esperando a sova muito menos quero insinuar que o massacre do dia 11 foi a tardia vingança destas brutalidades burocráticas o egito não é serra leoa e o crescente ainda não anda tão de rastos que consistem em ser sistematicamente espancado pela cruz mas a verdade é que no egito um qualquer empregado europeu da alfândega das docas ou dos caminhos de ferro que não ousaria erguer a mão para um carrejão europeu retalha a pele de um egípcio tão naturalmente com tanta indiferença como se sacode uma mosca importuna é que o europeu da alexandria considerava o fela egípcio um ser de raça ínfima incivilizável mero animal de trabalho pouco diferente do gado e se tivesse o estilo de la brouillère descreveluía como la brouillère descrevia os aldeãos do tempo de luís xiv vultos escuros curvados sobre a terra e tendo a vaga aparência de seres humanos nestas condições de desprezo usa-se facilmente o kurbak e invariavelmente a insolência e note-se que o europeu não tinha muito mais respeito pelo egípcio das classes superiores ocultas qualquer amanauense de consulado julgaria da sua dignidade de europeu não ceder o passo ao mais velho e nobre sheik senhor de dez tribos e descendente do profeta e o mais insignificante empregado dos telégrafos leitor do figaro não nutriria se não desdém pelos sábios doutores da universidade de el azar que não vão ao café ler o figaro e pouco sabem da telegrafia mas este absurdo desprezo por uma nobre raça a quem a civilização tanto deve não se manifestava só entre os europeus de Alexandria colônia de aluvião formada pelos detritos das populações do Mediterrâneo não ouvimos nós ainda há dias o próprio senhor gambeta declarar das autoras da tribuna da câmara francesa esse sinai da burguesia que o povo egípcio só podia ser governado a chicote a complicada abundância da nossa civilização material as nossas máquinas os nossos telefones a nossa luz elétrica tem nos tornado intolerávelmente pedantes estamos prontos a declarar desprezível uma raça desde que ela não saiba fabricar pianos de Herard e se há algures um povo que não possua como nós o talento de compor óperas cômicas consideramos-lo ipso facto voltado para sempre a escravidão por outro lado os egípcios olhavam para o europeu como para a última e mais terrível praga do egito uma outra invasão de gafanhotos descendo não do céu onde ruge a cólera de jeová mas dos paquetes do mediterrâneo com a sua chapelaria na mão a alastrar devorar as riquezas do vale do nilo e este prejuízo não é especial às classes incultas o pachá mais bem informado educado em frança lendo como nós a revista dos dois mundos nunca reconhecerá o que o egito deve à energia à ciência ao capital europeu para ele como para o último burriqueiro das praças do cairo o europeu é mais que o intruso é o intrujão o árabe de modo algum se julga inferior a nós as nossas indústrias as nossas invenções não os deslumbram isto é o mesmo que do calmo repouso dos seus harens o grande ruído que nós fazemos sobre a terra lhe parece uma van agitação ele sente por nós o pasmo misturado de desdém que pode sentir um filósofo vendo trabalhar um pelotiqueiro o pensador diz consigo que não é capaz de equilibrar uma espingarda sobre o nariz e lamenta-o mas consola-se refletindo que o saltibanco não é suscetível de ligar duas ideias assim o muçulmano admira um momento o nosso gás os nossos aparelhos os nossos realejos todo o nosso gênio mecânico depois cofia a barba sorri e pensa consigo tudo aquilo prova paciência e engenho mas eu tenho dentro em mim alguma coisa melhor e superior mesmo ao vapor e a eletricidade é a perfeição moral que me dá a lei de Mohammed de resto nós o sabemos pelas chacras de nossa mocidade sempre o crescente detestou a cruz e pode-se imaginar quais são os seus sentimentos agora que a cruz em lugar de combater como paladino o explora como agiota se as cidades como Damasco e Beirute o europeu turista inofensivo que passa com a bolsa aberta excita olhares e murmúrios de ódio somente porque tudo nele é diferente desde os dogmas de sua religião até a forma do seu chapéu calcule-se o que se dá em cidades como Alexandria e como Túnis onde o europeu não é turista amável que distribui gorjetas mas o agenciador sófrego que vem instalar-se ali como em terra que conquistasse para arredondar depressa um pecúlio sob a bandeira do seu cônso acrescente-se que no Egito ou europeu aparecia aos olhos do árabe com o carácter odioso de um privilegiado uma coisa parecia intolerável é que o europeu empolgasse todos os lugares todos desde as gordas sinecuras até os diminutos empregos de cem francos por mês vagavam um obscuro posto de carteiro ou de telegrafista e concorriam de um lado um árabe honesto e ativo do outro um sacripanta de nacionalidade grega ou malteza a quem se dava um emprego ao sacripanta este sistema fecundo a princípio quando o Egito era uma bárbara província turca os europeus chamados eram homens de saber especial e de integridade começou no tempo de Mehmet Ali que tentava fazer uma nação sobre as ruínas do velho pachalato e que convidava para esta obra a ciência e o capital europeu continuou depois com Said Pachat esse delicioso bon vivant tão francês que passava os dias a fazer calembur e que não admitiria em torno de si e nas repartições do estado se não cavalheiros capazes de apreciar o carivari mas a grande invasão de empregados europeus consumou-se no tempo do Ismail Pachá que aceitava tudo o que vinha da Europa os especialistas e os vadios os que traziam uma ideia e os que só traziam dívidas o Egito renovou então a velha lenda do Eldorado quem em Paris ou em Londres ou em Roma se via afilado pelos credores com a derradeira sobrecasaca a coçar-se nos cotovelos e sem poder voltar ao seu club por dever dez francos ao porteiro obtinha de um diplomata ou de um príncipe uma carta de recomendação para o que diva e tomava o paquete de Alexandria lá nos primeiros dias tinha o hotel pago por sua alteza ao fim do mês emprego dado por sua alteza qualquer coisa se era um velho tenor de sala já sem voz nomeava-se coronel da cavalaria se era um militar desacreditado despachava-se inspetor das escolas quem não podia alcançar uma carta para o que diva ia arrojar-se aos pés do cônsul quem não ousava apresentar-se ao cônsul empregava as influências transversais do passo as mais poderosas os eunucos os cozinheiros as dançarinas o emprego vinha fácil e pink e o fellow pagava toda a malta mas o pior ainda eram os funcionários superiores que as potências instalavam no interior da administração egípcia tão ciumentas umas das outras que se por exemplo a França conseguia acomodar um francês na diretoria geral das finanças logo a Inglaterra para contrabalançar essa parcela de influência empurrava o inglês para dentro do estado maior da marinha e por seu turno a Itália já desconfiada metia à força um filhote de Roma na direção da instrução pública algum destes cavaleiros tinham de certo habilidades de especialistas mas a sua abundância mesmo enredava o movimento da máquina administrativa está hoje provado que o que diva cedendo a estas pressões era obrigado a ter seis empregados para fazer o simples trabalho de um todo este mundo formava um estado no estado nas suas repartições de finanças nos seus tribunais nos seus estados maiores nas suas comissões em todos os recantos de sua administração o Egito só via faces estrangeiras só escutava línguas estrangeiras só sentia interesses estrangeiros e o dinheiro egípcio mantinha esta corte que só estava ali para anular a influência egípcia e eram ao menos úteis o consul geral dos Estados Unidos conta num livro recente sobre o Egito que jantaram um dia no Cairo com seis empregados superiores todos estrangeiros cujos ordenados somados subiam anualmente a perto de cem contos nas suas repartições a correspondência a escrituração a contabilidade tudo era feito em língua árabe e nenhum deles sabia o árabe não havia talvez sobre a terra pior população que a de Alexandria essa cidade que for outro controla o refúgio do saber e do luxo do oriente tronara-se nos nossos dias sobre o que diva Ismail Pachá o barril de lixo da Europa meridional todo o refúgio humano da Grécia das ilhas do arquipélago da Itália da Sicília de Marcélia e Deus sabe quanto estas belas paragens clássicas abundam em miliantes se esvaziava instintivamente sobre Alexandria alastrava tornava sob o seu belo céu azul ferrete uma fétida estrumeira social bastava atravessar uma rua para compreender o conjunto dos costumes a cada esquina um café cantante atulhada de uma malta enxovalhada que berra cachimba em borca guardente enquanto sobre o tablado por trás da ribalta uma matrona despeitorada e caiada vai rouquejando um estribilho obsceno de dez em dez casas um lupanar separado apenas da rua por uma simples cortina por toda parte o jogo um sacripanta traz uma pequena roleta um banco e no meio da rua está a labatota em redor apinham-se logo outros sacripantas e daí a momentos a polícia tende a acudir porque corre sangue o viajante de gosto e de educação tinha de fugir bem depressa dessa atmosfera refugiar-se nalgum quieto café muçulmano à beira da água tranquila aí ao menos só havia árabes que fumavam gravemente o seu chibuc falavam entre si com polidez e comportavam-se com dignidade ah estou daqui a ver a primeira mesa redonda que me sentei em Alexandria era presidida por um grego de pele lívida de suíças reluzentes como o verniz dos sapatos com um grilhão de ouro sobre o colete denotado e brilhantes talvez verdadeiros numa camisa de oito dias que intrujão que bandido como aquilo rolara por todas as trapaças todos os deboches do litoral levantino o bom era ouvi-lo falar do Egito como de um país conquistado terra de ilotas que tinham obrigação de o vestir de o calçar de lhe encher a bolsa a ele e aos outros que o aplaudiam em torno da benza redonda todos europeus agenciadores empregadotes simples vadios todos de grilhões de ouro no relógio de colarinho decotado o carão resudando o vício o falar para lapatão galãs de espelunca l'arabe monsieur dizia-me este equívoco personagem no francês do pirro senec nefet canaia o infecto canaia eras tu lívido grego é evidente que o que tornou a árabe mais popular no Egito foi a sua hostilidade aos estrangeiros o Egito para os egípcios esta frase toda em um programa calou fundo no ânimo do povo inteiro o Egito para os egípcios não para os empregados estrangeiros nem para os agiotas estrangeiros ah esta questão dos credores a famosa questão da dívida egípcia em que gastou Ismael Pachá esses centenares de milhões que a Europa lhe emprestou e que o pobre Fela está pagando em primeiro lugar na realização de uma ideia econômica o converter o Egito que é um país agrícola numa nação industrial o Egito produzia o açúcar porque não o refinaria possuía o algodão porque o não teceria e aí começou a força de milhões a cobrir as margens do nilo dessas colossais fábricas de que hoje só restam ruínas ruínas de ferro enferrujado e de madeira podre tão miseráveis e tão tristes ao lado das belas ruínas graníticas dos templos faraônicos representando como elas a servidão de um povo mas pela sua fialdade não podendo ao menos servir como elas nem para assunto de uma aquarela a outra causa da ruína do que diva foi a sua prodigalidade quem não conhece essa lenda ilustre quem não se lembra das festas do canal de suez aí cada verba se contou por milhões dois milhões para a iluminação do cairo quatro milhões para o banquete de ismailia despesas com os dois mil convidados durante quinze dias no cairo e no canal setenta milhões para o champanhe bebido nessas semanas de banbocha dois milhões o fela pagava e eu que estou aqui a falar também o bebi esse champanhe que era no fundo o suor do fela empumante e açucarado também eu fui hóspede de ismail pachá à custa do fela também eu calemo-nos cobramos a fonte de cinzas imploremos o perdão do fela o resultado destas fantasias industriais destes luxos de salomão foi que o egito se achou devendo à europa centenares de milhões porque pagavam um juro de sete por cento e como burguesa prudente que zela os seus interesses a europa tinha pouco a pouco tomado conta da administração do egito quando árabe viram viram nisto um odioso abuso de força a inglaterra e a franca querendo manter à bala os interesses dos possuidores dos títulos da dívida egípcia e os privilégios dos intrusos desde esse momento árabe tornou-se um libertador e o que diva que as esquadras vinham proteger contra árabe passou a ser o renegado o traidor esta era a situação no dia 11 de junho a lexandria tornara-se uma fornalha de excitação nas mesquitas pregava-se com furora cruzada contra o cristão nos bazares falava-se do estrangeiro como um cão maldito da ave de rapina pior que o gafanhoto que devora a seara nos campos férteis do nilo e ou fosse o fanatismo que despertasse ou fosse a miséria que se queria vingar todo bom muçulmano se armava nestas circunstâncias de uma chufa de botequim pode nascer uma guerra de raças e pouco mais ou menos assim sucedeu na manhã do dia onze na rua das irmãs uma das mais ricas do bairro europeu um inglês por um velho hábito deu chicotadas num árabe mas contra todas as tradições o árabe replicou com uma cacetada o inglês fez fogo com um revólver daí a pouco o conflito entre europeus e árabes em pleno furor tumultuava por todo o bairro isto durou cinco horas até que por ordens telegrafadas do cairo a tropa até aí neutra acalmou as ruas e o resultado bem inesperado mas compreensível desde que se sabe que os árabes só tinham cacetes e que os europeus tinham carabinas foi este perto de cem europeus mortos mais de trezentos árabes dizimados os jornais têm chamado a isto o massacre dos cristãos eu não quero ser por modo algum desagradável aos meus irmãos em cristo mas lembro respeitosamente que isto se chame a matança dos muçulmanos fim da sessão doze sessão treze de cartas da inglaterra de essa de queiroz esta é uma gravação librivox todas as gravações librivox estão em domínio público para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite librivox.org gravado por briana cartas de inglaterra de essa de queiroz os ingleses no egito parte iv a fuga dos europeus o grande sonho inglês o casus belli a véspera do bombardeamento esta matança de cristãos para continuarmos a dar-lhe a sua alcunha diplomática puxou bruscamente a atenção do mundo que lhe jornais para o egito e por isso devem aí ter presentes e vivos sem que se torne necessário ou rememorá-los detalhe a detalhe todos os episódios que numa semana se desencadearam uns sobre os outros com uma barafunda de melodrama a indignação excessiva e tumultuosa da europa excitada pelo clamor e pelos gritos da imprensa inglesa o desordenado pânico que se apossou dos europeus residentes no egito e o fato estranho mesmo nessa terra de clássicos êxodos de uma colônia de mais de cem mil almas abandonando de repente o solo onde desde gerações se estabeleceram deixando ocupações interesses empregos casa e fazenda precipitando-se apavorada para os cais de embarque apinhando-se em paquetes em navios de carga em barcaças em qualquer coisa que pudesse flutuar na água e fugir da terra funesta pagando a peso de ouro o direito de se agachar num buraco de porão a maneira magistral como a Inglaterra pelos oficiais de sua armada organizou e policiou esta nova fuga dos hebreus enfim a chegada a Alexandria de Quediva que perdera toda a autoridade no Cairo e colhia a oportunidade de vir abrigar os restos esfrangalhados de sua realeza sob os canhões do almirante Seymour Arabi Pachá que se tornara de fato ditador correu também para Alexandria e o seu primeiro passo foi estabelecer tribunais marciais para julgarem os massacradores do dia 11 Note-se que não se tratava nem por sombras de punir os europeus que tinham mandado trezentos muçulmanos desta terra de misérias para o paraíso de Alá mas somente os muçulmanos suspeitos de terem posto mãos violentas sobre cristãos ainda assim os jornais ingleses bradaram logo que não se podia ter confiança na justiça na imparcialidade dos magistrados egípcios tão hostis ao estrangeiro como a populaça e que tais julgamentos não passavam de uma farsa onde os réus que se mostravam um momento a Europa carregados de ferros postiços eram depois por trás dos bastidores aclamados como bons patriotas Arabe Pachá propôs então que estes tribunais se compusessem de juízes árabes de oficiais ingleses isto indicava um desejo vivo quase uma sofreguidão de justiça e com efeito se o partido nacional agora todo poderoso se não mostrasse severo corria o perigo de passar por cúmplice e se suas reformas tinham já inspirado tanta antipatia a Europa o que seria se a ele se pudessem plausivamente atribuir tais atentados de resto para um muçulmano ortodoxo e fino como Arábia toda a violência contra o estrangeiro contra o hóspede constitui a mais negra violação da lei santa a Arábia era sincero mas a Inglaterra não aceitou as suas propostas a Inglaterra não aceitou a Inglaterra estava armada a bordo dos seus couraçados e todavia mais que nenhuma outra nação ela sofrera com os tumultos de Alexandria o seu cônsul brutalmente espancado achava-se a morte alguns dos oficiais da esquadra tinham recebido no uniforme que é o orgulho da Grã-Bretanha a lama e as pedradas da populaça egípcia a maior parte dos europeus assassinados eram de nacionalidade inglesa contra a Inglaterra se pregara a guerra nas mesquitas nos bazares e até sob a tenda beduína mas a Inglaterra generosa e paternal queria esquecer essas injúrias pudera é que não lhe convinha reconhecer as atrocidades do dia 11 como um mero e casual episódio de fanatismo muçulmano a que algumas grilhetas e algumas cordas de forca poriam definitivamente termo nem lhe convinha descer dos seus couraçados unicamente para ir a um tribunal ajudar a sentenciar dez ou doze fascínoras o que a Inglaterra convinha era atribuir a este conflito local a magnitude de uma anarquia nacional e oferecer ou impor o seu préstimo não para castigar os tumultos de um bairro mas para pacificar todo um país em desordem e assim ela rejubilava com a chegada desse dia tão apetecido tão pacientemente esperado desde o começo do século tão ansiosamente espiado desde a abertura do canal de Suez em que teria enfim um pretexto para sentar na terra do Egito o seu pé de ferro essa enorme pata anglo-saxônia que uma vez pousada sob território alheio seja um rochedo como o Gibraltar uma ponta de areia como o Adem uma ilha como o Malta ou todo o mundo como a Índia nenhuma força humana pode jamais arredar promover já se não tratava de libertar o Kediva coacto de defender as algebeiras dos portadores de empréstimo egípcio o interesse mais alto ligado com os destinos do império levantava-se dominava tudo o Egito estava em anarquia logo competia a Inglaterra paladino da civilização restabelecer lá a ordem impedi-lo de recair no estado bárbaro o Egito estava em anarquia logo competia a Inglaterra como grande potência oriental defender esta parte preciosa da terra egípcia o canal de Suez e evitar que ele caísse nas mãos de árabe ou de outro dictador muçulmano hostil aos benefícios da civilização é o que pouco mais ou menos respondia a Inglaterra e bem alto para que o mundo ouvisse quando o árabe Pachá lhe propôs uma aliança judicial para punir o crime muçulmano do dia 11 não dizia John Bull não se trata do dia 11 esqueçamos o dia 11 esqueçamos como se ele fosse apenas o dia 7 a questão é outra o Egito está em anarquia é necessário salvar a civilização estas nobres palavras significavam despidas de seus atávios humanitários que a Inglaterra sobre o pretexto de pacificar o Egito desembarcaria em Alexandria ocuparia por motivo de operações militares Port Said e Suez as duas portas do canal e depois depois nunca mais nesses pontos estratégicos do caminho da Índia se arriaria a bandeira inglesa e feito isso ficava realizado o grande sonho britânico posse absoluta da estrada das Índias John Bull fazendo sentinela todas as portas sucessivas que conduzem ao seu império do Oriente a entrada do Mediterrâneo Gibraltar e o seu rochedo inexpugnável no Mediterrâneo Malta e Chipre duas ilhas dois colossais depósitos de guerra a entrada do canal Port Said ao fim do canal é a boca do Mar Vermelho Suez à beira do Golfo Pérsico Adem e daí por diante as suas esquadras varrendo os mares diante dessa esplêndida oportunidade se achou a Inglaterra depois das carnificinas de Alexandria e tendo logo declarado oficialmente o Egito em anarquia sem perda de um momento começou a armar-se e no meio de tudo isto a Europa ó a Inglaterra convidava com belos ademanes de desinteresse a Europa a partilhar com ela a honra de pacificar o Egito mas sabia bem que nenhuma das potências moveria um soldado nem mesmo a França que tinha uma frota na Bahia de Alexandria e colaborara nas manifestações platônicas a França governada por uma democracia burguesa que enriquece e tornada toda ela uma vasta casa de negócio não quereria por coisa alguma perturbar aquela paz tépida e doce em que amadurece o milhão além disso as potências já tinham ressalvado a sua dignidade sentando-se em torno da mesa verde da conferência à beira das águas luminosas de Bósforo meditando com a cabeça entre os punhos a solução da questão egípcia e enquanto ao resto estavam se observando armadas até os dentes desconfiadas ciumentas odiando-se mas imobilizadas reciprocamente pela própria magnitude de seus armamentos a França receia a Alemanha a Turquia teme a Rússia a Áustria está contida por ambas a Itália necessita a benevolência de todas e cada uma por seu turno treme do senhor de Bismarck o Edion do Papão o Júpiter trovejante do Olimpo diplomático que no seu retiro de Varzim torturado por toda a sorte de males passa parte do tempo sob a influência da morfina de resto que todas apeteciam os despojos do Egito só o pode duvidar quem ignora os instintos de pilhagem de gatunice de pirataria que alberga sempre a alma de um povo civilizado mas nenhuma das potências é como a Inglaterra uma ilha cercada de um mar agitado onde se move a maior frota da terra e apertadas no estreito continente ombro contra ombro e espada contra espada nenhuma delas ousaria dar um passo para o lado do Egito com receio que o vizinho lhe saltasse as guelas limitavam-se por isso cheias de rancor a trocar frases de diplomacia doçura sentadas à mesa da conferência quando diante de uma casa fechada os que lhe apetecem as riquezas discutem de pena na mão a melhor maneira de lá entrar a vantagem pertence toda àquele que em lugar de uma pena se muniu de um machado e atira de súbito a primeira machadada à porta foi o que fez a Inglaterra enquanto os outros faziam planos pró-forma em cima de uma carteira ela fez fogo sobre Alexandria somente não se pode atacar uma cidade inofensiva sem pretexto e a Inglaterra foi à falta de outro melhor forçada a apresentar um tão mal que como dizia a associação dos positivistas ingleses no seu protesto contra a invasão do Egito a sua puerilidade só consegue aumentar a sua imoralidade perante os armamentos da Inglaterra Arabe Pachá se não lhe compreendia as intenções espoliadoras devia pelo menos concluir que era contra ele contra o partido que ele dirigia e contra as ideias que ele encarnava que a Inglaterra se estava preparando e muito naturalmente na expectativa de um ataque organizou a sua defesa artilhando os fortes de Alexandria e erguendo baterias novas pela costa foi contra isso que a Inglaterra protestou e foi disto que fez um casus belli declarando que se as obras dos fortes não cessassem ela destruiria os fortes sem estar em guerra com o Egito ela considerava-se no direito de reunir diante de Alexandria uma frota ameaçadora mas não admitia que as autoridades de Alexandria consertassem sequer as brechas das velhas fortificações de Mehmet ali e que explicações estupendas o senhor Gladstone dava a Europa para justificar o casus belli as baterias que a árabe ergue dizia ele os novos canhões que monta põe em perigo os couraçados ingleses e os couraçados não punham em perigos fortes mas ao lado da esquadra inglesa estavam os navios de guerra franceses alemães italianos gregos austríacos tão expostos às balas de árabe como os que hasteavam o pavilhão britânico e esses não se julgavam em perigo que diria a Inglaterra se o comandante de algum dos couraçados franceses ou alemães que por vezes vem ancorar nas águas de Portsmouth ou de Southampton mandasse de repente proibir ao governador de uma dessas praças a continuação das obras de defesa que aí se vão incessantemente aperfeiçoando sob o pretexto de que tais baterias poderiam fazer mal ao navio de seu comando com tal precedente os almirantes ingleses que honram frequentemente o humilde porto de Lisboa com a presença dos seus pavilhões estariam autorizados a exigir a destruição da torre de São Julião do Bugio e de Belém dir-se-ia que não é de prever que o português pacato e bonacheirão faça fogo muito menos sobre os couraçados ingleses de acordo mas que ganharia Arabe Pachá em mandar de surpresa algumas balas à esquadra inglesa e portanto às outras que estavam no mesmo ancoradouro se não atrair sobre si e o seu partido e o seu país a pavorosa vingança da Europa inteira injuriada em todos os seus pavilhões Arabe fez uma coisa fina cedeu prometendo interromper os trabalhos de defesa e a Inglaterra ficou desapontada esta submissão de Arabe desmanchava o seu engenhoso plano alguns jornais mais cínicos e impacientes chegavam a aconselhar que se não respeitasse a palavra de um vil muçulmano e que se fosse bombardeando o trabalho então da frota foi vigiar incessantemente as fortificações na esperança de descobrir algum sapator de inchada ao ombro que desmentisse a promessa de Arabe de noite os couraçados projetavam sobre a costa longos e vivos raios de luz elétrica movendo-os lentamente ao longo das baterias pesquisando ansiosamente os menores recantos procurando o mais leve vestígio de trabalho fosse ele um cesto de pedras esquecidos e assim foi que uma noite noite venturosa para o governo do senhor Gladstone a esquadra descobriu dois soldados limpando um velho canhão que alívio para a Inglaterra imediatamente o almirante Seymour mandou este ultimátum a touba pachá governador da cidade dentro em vinte e quatro horas os fortes deveriam ser entregues às tropas inglesas ou toda a linha de couraçados abriria fogo sobre alexandria a isto realmente só se pode responder a grande palavra de cambrown em waterloo lamento que a rabin a não dissesse era a segunda vez na história que john bull a receberia em plena face a véspera do bombardeamento foi dramática o almirante Seymour fez sair da baía todos os navios mercantes e depois com a usual etiqueta convidou os navios de guerra de outras nações a fazerem-se ao largo levando para fora da linha de fogo a neutralidade das suas bandeiras esta longa procissão de couraçados de toda a Europa deixando lentamente as águas de Alexandria para que a Inglaterra pudesse livremente cometer o seu atentado é descrita pelos correspondentes ingleses como cheia de solenidades de cerimonial As salvas sucediam-se uns aos outros cortejavam-se os pavilhões dos almirantes os últimos a sair foram os navios franceses os aliados na manifestação que honra lhe seja não quiseram ser aliados no crime e a tricolor afastou-se também saudada pelo almirante Seymour entre os horreis de despedida da marinhagem e o estridor da marseleza a tarde estava bela tudo era luz na bahia os minaretes de Alexandria branquejavam no azul magnífico espetáculo sem dúvida somente que pensariam dele os milhares de pobres árabes de mulheres e de crianças que o contemplavam das alturas da cidade e sobre os quais ia cair no dia seguinte bala metralha e bomba por fim a noite desceu e estrelou-se à beira da água calma luziam as luzes de Alexandria tudo ficou em silêncio na bahia estavam a sós frente a frente sobre a paz dos céus uma grande esquadra inglesa e a cidade inofensiva que ela na madrugada seguinte para satisfazer a sofreguidão mercantil de um povo de lojistas ia friamente arrasar fim da sessão treze sessão catorze de cartas de inglaterra de essa de queiroz esta é uma gravação librivox todas as gravações librivox estão em domínio público para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite librivox.org cartas de inglaterra não fizera calar as baterias egípcias e ainda justamente uma bomba vinha a escavacar a câmara do comandante do inflexível Sir Beauchamp Simon reconheceu nos seus despachos para o almirantado que os melhores artilheiros da Europa se poderiam orgulhar de uma tão bela resistência mas nem coragem nem redutos nem muralhas de granito prevalecem contra esses negros monstros que desfeiam os mares o monarca o alexandra o soberbo o sultão o invencível o minotauro e tantos outros que lá estavam movediços castelos de ferro servidos pelas forças combinadas do vapor da hidráulica da eletricidade devastadores como um cataclismo e exatos como uma ciência pobres fortalezas de Mehmet Ali foi a velha fábula da panela de barro contra que tombou a panela de bronze ao anoitecer eram apenas montões de ruínas fumegando em silêncio estava consumada a façanha na baía agora tudo caíra numa grande paz a noite descera calma e escura os enormes coraçados repousavam da cidade vencida não vinha o menor ruído só num ponto de terra o palácio de Hasseltin ardia o abandono foi então que o eloquente correspondente do Standard telegrafou para o seu jornal esta frase que merece fama a situação não pode ser mais satisfatória pelo meio da noite porém da parte de Alexandria onde ficava a praça dos consules começou a erguer-se um vasto clarão ali evidentemente havia um incêndio mas como por quê o almirante Simor lavaria daí as suas mãos se tivesse a bordo a bacia de Pôncio Pilatos ele concentrara escrupulosamente o seu fogo sobre os fortes uma ou outra bomba poderia ter caído nos bairros árabes e nada mais legítimo nem de mais salutar terror mas a parte europeia de Alexandria fora poupada e todavia era lá que o incêndio se estendia vermelhando aquecendo o céu e de outros pontos vizinhos iam subindo na noite altas labaredas diabo a situação já não era tão satisfatória ao outro dia houve um tempo muito nublado com um mar muito forte os coraçados por precaução fizeram-se ao largo quando horas depois vieram retomar as suas posições de combate Alexandria diante deles ardia toda como uma monstruosa fogueira positivamente não era nada satisfatória a situação não era Arabi Pachá abandonara Alexandria levando o grosso do exército e a população muçulmana enfurecida por nove horas de bombardeamento sem polícia para conter com os ulemas a excitá-la tomada da cobiça da pilhagem e inflamada pela fúria das represálias correr aos bairros europeus incendiou saqueou matou destruiu matou pela raiva de matar porque até pobres cavalos de carruagem apareceram esquartejados destruiu pela raiva de destruir porque se acharam nas ruas aos pedaços vestidos de senhoras relógios de sala e óculos de teatro ferocidades de fanatismo que se arremessa numa vingança indiscriminada sobre tudo que lhe represente a raça os costumes as ideias que lhe odeia sobre os homens e sobre os espelhos isso não se dá só em país muçulmano sempre que os parisienses invadiam as tulherias rasgavam a ponta de sabre e o cetim das poltronas colocou-se a população de Alexandria por tais excessos fora da humanidade os ingleses dizem que sim eu digo que nós teríamos feito o mesmo nós europeus cristãos e podres de civilização se quando os alemães estavam bombardeando Paris os parisienses vissem no centro da sua cidade um bairro exclusivamente alemão compacto monumental luxuoso erguido pelo dinheiro que o alemão ganhara a explorar a França resistiríamos os parisienses os mais civilizados dos mortais a besuntá-lo de petróleo e fazê-lo flamejar para uma bela noite de inverno? a resposta é fácil lembrando-nos que quando por seu turno o senhor Thiers esse homúnculo de estado bombardeou Paris os parisienses apressaram-se a destruir o palacete do senhor Thiers foi Arabi que ordenou o incêndio de Alexandria? não evidentemente Arabi não é um patriota selvagem do tipo desse Rostopchim que queimou Moscou é um felar fino e sagaz que sabe que na Europa na Inglaterra sobretudo onde afetamos todos uma sensibilidade humanitária nada desacredita mais que uma fria crueldade basta observar a atitude polida quase paternal que ele toma com os prisioneiros ingleses o guarda-marinha cair por exemplo quando este oficial foi levado ao campamento árabe Arabi disse-lhe logo depois de um shake hand escreva a sua mãe conte-lhe que está entre mãos leais e tire-a de inquietações isto era de certo sincero mas sobretudo hábil e uma tal palavra voou direita ao coração de todas as mães inglesas desde os conflitos de Alexandria o empenho de Arabi tem sido proteger os europeus que ainda restam nas vilas do interior os cadis que não evitaram o massacre dos empregados do caminho de ferro do delta foram decapitados a ele se deve a tranquilidade do Cairo onde existe uma enorme massa de propriedades e riquezas europeias que ganharia Arabi em destruir esta próspera cidade egípcia no começo da campanha e com seu exército intacto apenas a fama de um monstro boçal a Inglaterra cabe a responsabilidade da catástrofe as bombas do almirante talvez com efeito não tivessem arrasado mais que alguns casebres árabes mas a imprevidência do governo se deve a ruína de Alexandria desde o meado de junho o mais experiente mais autorizado dos seus agentes diplomáticos o senhor E. Malé consul-general do Egito não cessou de bradar que se o bombardeamento era inevitável Sir Beauchamp Seymour devia ter tropas de desembarque para ocupar a cidade apenas os fortes fossem destruídos e impedir assim que no caso provável de Arabi se retirar para o interior ela ficasse à mercê de uma plebe semi-bárbara nada disto se fez Sir Beauchamp Seymour bombardeou arrasou repeliu virtualmente de Alexandria Arabi a única força que continha uma populaça de cem mil fanáticos e depois ficou a bordo do seu couraçado vendo tranquilamente arder diante de si uma das mais ricas cidades do Mediterrâneo Por outro lado a quem aproveitava o incêndio na Inglaterra o pretexto de que os fortes punham em perigo os couraçados britânicos só a autorizava perante os escrúpulos da Europa a destruir os fortes não a ocupar a cidade Agora porém que ela estava em chamas abandonada a anarquia a pilhagem ao ataque das hordas beduínas que corriam do deserto Agora ela tinha o direito mas ela tinha o dever de desembarcar e ir salvar de uma total aniquilação tanta riqueza tão esplêndido centro de comércio Generosa Inglaterra desembarcou logo aquartelou tropa plantou bandeira tinha diante de si um monte de ruínas e em poucos dias foi dando forma a uma Alexandria Nova já confeição inglesa e administrada a inglesa Os incêndios foram dominados as ruas desentulhadas estabeleceu-se uma polícia terrível que executava sumariamente os ladrões e os incendiários abasteceu-se a cidade a alfândega reabriu as portas em substituição das lojas destruídas armaram-se barracões de venda o maquinismo judicial foi posto em movimento reparou-se a fábrica do gás a cidade foi reiluminada os bancos voltaram a funcionar e como era necessária uma autoridade em nome de quem se reorganizasse a vida municipal os ingleses que apenas estão ali diziam eles como um corpo de polícia foram buscar o Kediva a uma casa dos arredores onde ele se refugiara durante o bombardeamento e instalaram-nos solenemente no palácio de Hazeltin palácio meio ardido onde ele é uma autoridade meio morta desde este momento a situação tornou-se muito definida muito simples os ingleses possuíam governavam Alexandria tão naturalmente como se ela estivesse situada no condado de Yorkshire e de fronte de Alexandria nessa espécie de ístimo arenoso que aliga a terra do delta estava Arabi num acampamento entrincheirado governando daí todo o vale do Nilo e o deserto até o mar os ingleses recebiam incessantes reforços de casa e da Índia Arabi chamava a guerra contra os ingleses todo o povo felá a Inglaterra preparava uma invasão Arabi organizava uma grande defesa nacional nada mais claro a questão é entre a Inglaterra procurando estabelecer um protetorado sobre o Egito arrancar-lhe as cidades estratégicas que dominam o canal e Arabi Pachá um patriota que quer o Egito para os egípcios que receia a proteção do estrangeiro como a pior desgraça de um país fraco e que entende que pelo fato de que Alexandria Port Said e Suez se acham desgraçadamente no caminho da Índia não é motivo para que se tornem guarnições inglesas e dos dois lados grande entusiasmo em Londres em Londres onde acabou a season e começa a monotonia das praias de banhos o partir para conquistar o Egito passou a considerar-se uma feliz aventura se o ministério da guerra o consentisse toda a mocidade de ouro ou apenas de latão dourado se alistaria porque é do mais requintado chique ir dar cabo de Arabi o duque de Conalt um dos filhos de S.M. a rainha faz parte da expedição e o duque de Tec seu cunhado não sendo militar partiu disse como simples empregado do correio os oficiais dos regimentos de guardas essa pura nata da aristocracia e flor da finança tiveram a aventura de ver os seus luxuosos regimentos de ornamentação monárquica expedidos para o Egito somente este natural prazer foi em parte estragado pela severidade do ministério da guerra que como se tratava de uma campanha e não de um torneio não consentiu que esses gentis homens fossem seguidos por equipagens criados de libres tendas de luxo e caixas de vinho de champanhe um destes oficiais exprimiu alto a sua indignação porque o estado maior só lhe consente três cavalos de sela dois criados de quarto e cinco malas de bagagem por outro lado ao comprido do nilo toda a população felá se declarou por arabi como por ele se declararam as classes letradas as mesquitas os ulemas os coptas os próprios príncipes parentes do kediva os mudis governadores de províncias pagam-lhe a ele os impostos os sheiks do deserto mandam-lhe a sua cavalaria e este ardor é tanto maior quanto o arabi pachá foi de há muito profetizado já a sua inesperada entrada no governo se considerou um advento divino e este rebelde como outros rebeldes que tão gloriosamente fizeram seu caminho na terra e no céu é messias uma antiga profecia muçulmana anuncia que no século décimo terceiro da régira nascerá à beira de um grande rio um homem de raça vil por nome Amet que se revoltará e restaurará o esplendor do islã ora os árabes estão no século treze da régira e arabi cujo nome é Amet curo origem é Felaina tendo nascido numa aldeia à margem do Nilo revoltou-se contra o seu califa assim ele reúne o duplo prestígio de um Espartacus e de um Cristo concentrada a questão entre uma poderosa nação invasora e um patriota que defende o seu solo a Europa tomou logo a sua tradicional atitude isto é murmurou algumas palavras de branda admoestação e depois recupou para longe a observar como um braço forte sabe usar da sua força a estudar como se consuma a espoliação de um fraco nos últimos 15 anos a Prússia roubou a Dinamarca e depois foi pela Alemanha saqueando reinos e grãos ducados em seguida desmembrou a França mais tarde a Rússia espatifou a Turquia há dois anos subitamente a República Francesa caiu sobre Tunis e empolgou esse desventurado estado barbaresco em cada um destes casos a Europa comportou-se como um coro das óperas da antiga escola quando o membrudo barítono aí pelo quarto ato erguia o ferro sobre o tenor gentil emagrecela o coro adianta-se modula uma larga frase agita os braços em cadência faz o comentário amargo da ação brada talvez suspendei depois afastando-se em grande compostura deixa a boca da cena o tirano barbudo sondando tranquilamente com a ponta da lâmina o interior do galã não falemos mais na Europa não há nunca houve Europa no sentido que esta palavra tem em diplomacia há hoje apenas um grande pinhal de azambuja onde rondam meliantes cobertos de ferro que se odeiam uns aos outros tremem uns dos outros e por um acordo tácito permitem que cada um por seu turno se adiante e assalte algum pobre diabo que vegeta ou trabalha ao canto de seu cerrado nas largas e bem traçadas estradas do direito internacional alumiadas por hortolã e outros lumes rouba-se de carabina alta e rompem a cada momento brados de povos assassinados a Europa como os campos de corridas em Inglaterra devia estar coberta destes avisos em letras gordas beware of pickpockets cautela com os salteadores a pequena propriedade política tende a acabar toda a terra vai em breve reunir-se nas mãos de quatro ou cinco grandes proprietários ontem era Tunis porque a França necessita proteger a fronteira de Argélia hoje é o Egito porque a Inglaterra precisa segurar o caminho da Índia amanhã será a Holanda porque a Alemanha não pode viver sem colônias depois a Sérvia por motivos que a seu tempo a Áustria dirá mais tarde a România porque a Rússia é forte depois a Bélgica porque sim depois esse assunto é lúgubre voltemos ao Vale do Nilo fim da sessão 14 gravado por Liana Leite Sessão 15 de Cartas de Inglaterra de Eça de Queiroz Esta é uma gravação LibriVox Todas as gravações LibriVox estão em domínio público Para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite LibriVox.org Cartas de Inglaterra de Eça de Queiroz Os ingleses no Egito Parte 6 Situação dos exércitos O Nilo A Seca Os areais Os perigos de um jihad O ceticismo muçulmano O mundo inglês a-se Filáucios de John Bull Postos estão frente a frente os dois valorosos campos Essa melancólica chácara que se bem me recordo chora as desgraças de Alcacer Kibi serve para pintar graficamente a situação estratégica de ingleses e egípcios desde que se abriu a campanha Para compreenderem bem imaginem um grande A O triângulo interno da letra é o Delta Esta terra amada dos deuses tão rica que ela só por si outrora alimentou o Império Romano Ao alto da letra na ponta está o Cairo De sorte que um poeta persa pôde dizer gentilmente que o Delta é um leque verde fechando-o sobre um botão de diamante que se chama o Cairo A base da perna direita do A fica Alexandria E aí permanece uma parte do exército inglês defendido pelas fortificações de Hamlet E tendo diante de si a tiro de peça o grande campo entrecheirado de Arabi Pachá que se chama Krafdaoná contendo 18 mil egípcios enormes parques que se chama Tel El Kebir E estes quatro campos postos frente a frente e observando-se constituem até hoje a guerra do Egito Para chegar, pois, ao Cairo seu objetivo militar e político Sir Garnet precisa tomar as posições egípcias de Krafdaoná se quiser ir pelo Delta e as de Tel El Kebir se tentar avançar pelo deserto Até hoje os quatro campos limitam-se a trocar entre si em certas escaramuças algumas lânguidas balas Os jornais de Londres naturalmente noticiam esses tiroteios de vanguarda com um tremendo aparato de letras de palmo mapas litografados e largos rufos de prosa fazendo maior lararido do que se tivesse sido pelejada de novo a Batalha de Waterloo mas isto é simplesmente para promover a venda do número Os egípcios entrecheirados em seus campos contam com poderosos aliados Do lado do Delta confiam no Nilo o velho e bondoso Nilo que não poderá deixar de ser fiel àqueles que há séculos nutre e que dentro em pouco inundando as terras do Delta e ajudado pelos engenheiros de Arabi que certamente obstruirão os canais terá convertido num imenso estendal de lamas inatravessáveis esse caminho do Cairo o mais favorável para os ingleses pois seria como marchar numa rica e infindável granja entre pomares jardins frescuras e celeiros cheios Do lado do deserto os egípcios contam com o sol com a seca e com a areia Pode-se imaginar o que sofrerão essas tropas do frio norte marchando em areais abrasados numa reverberação de luz que estonteia sobre um calor tão tórrido que o metal dos estribos cresta os botins e tendo para beber só água barrenta que é necessário ferver primeiro já as insolações as desenterias a nostalgia dizimam os regimentos e como o comissariado inglês sempre mal encontra aqui dificuldades de transporte as tropas de SM a rainha Vitória já tem sofrido fome ah custa caro o caminho das índias além destes aliados que ele possui na natureza a arabia espera ainda nas tribos beduínas e nessas hordas errantes de árabes a cavalo que estão chegando do lado de Tripoli a combater o cão estrangeiro e que se diz constituem um reforço de 30 mil homens por seu lado os ingleses contam apenas consigo e isso não é pouco como diz a sua célebre canção de guerra eles tem os navios tem o dinheiro e tem os homens tem também essas magníficas tropas índias que riem do sol da seca e das areias da África e isto levou Sir Garnet a declarar que a campanha estaria finda no dia 15 de setembro é verdade que nós estamos a 7 de setembro e ele entrincheirado em Cassacine tendo diante de si a barreira formidável de Tel El-Khebir ainda está pedindo reforços mas isso prova só que esse raio de guerra tendo hábitos diferentes do de César chegou viu e refletiu demos-lhe mais um mês demos-lhe três largamente o certo será que ao fim deste ano Arabi os seus campos o seu exército a sua bela aspiração a uma nacionalidade egípcia tudo isso se terá esvaído como se esvaia uma nuvem nesse seco céu africano os ingleses poderão sofrer reveses perder milhares de homens gastar milhões de libras mas tendo uma vez comprometida a honra da sua bandeira como um fim de engrandecimento imperial não embainhará uma espada antes de ter instalado na cidadela do velho Cairo ao som do God Save the Queen um governador inglês evidentemente o senhor Gladstone fala apenas de restabelecer a ordem e restaurar o Kediva meras locuções diplomáticas o Times que é o verbo da Inglaterra este fala sem rebuço em protetorado e há muitos ingleses ainda menos reservados que o Times que dizem redonda e secamente conquista mesmo quando o senhor Gladstone que é a seu modo um democrata dentro dos limites do evangelho e o seu ilustre colega Lord Granville que é um jurista e um diplomata quisessem em respeito ao liberalismo à Europa ao direito internacional e às outras coisas vagas deixar o Egito reorganizar-se a si mesmo saindo eles de lá com as mãos vazias depois de terem suprimido a Arabi e o seu turbulento partido a Inglaterra inteira em massa protestaria contra este filosófico desinteresse há alguém aí assaz ingênuo para supor que John Bull essa torre de senso prático consentiria em que se lhe dizime o exército em que se lhe gaste o dinheiro como ele gasta a água das fontes em que se lhe aumente o income tax só para que o Kediva esse amável moço continue a formar o narguilê do poder sobre as sombras do jardim de Chobra John Bull não ficará satisfeito senão com este resultado maciço e duradouro um Egito inglês tendo dentro do seu território como um corredor de casa particular o canal de Suez caminho das índias o ministério que depois de ter enterrado nos areais da África milhões de libras e milhares de vidas não lhe der isto receberá no mesmo instante na parte posterior da sua individualidade o bico da bota de John mas se Arabi derrotado conseguir levar o xerife de Meca a proclamar contra a Inglaterra um jihad que é uma guerra santa uma cruzada um levantamento em massa do mundo muçulmano bons espíritos em Inglaterra dizem ser este um grande perigo pois que só na Índia há 50 milhões de malmetanos eu não creio porém que haja aqui motivo para John Bull empalidecer e lamento porque é de um belo pitoresco essa ideia de um jihad com seu cerimonial o xerife de Meca desenrolando o estandarte verde de Maomé os doutores do Islã assinando todos o fetva fatal e logo de cada canto da Ásia e da África a torrente dos crentes precipitando sem nome de Alá belo motivo dode a que não corresponde nenhuma realidade em primeiro lugar nunca se fez o crescente tem sido muitas vezes humilhado pela cruz o Islã tem recebido na face a mão da Europa cristã o califa tem falado repetidamente em proclamar um jihad e todavia o estandarte do profeta continuou enrolado nos sacrários de Meca e a minha opinião é que se ele fosse um dia desenrolado haveria apenas um pedaço de pano verde mais flutuando ao vento do céu e querem que lhes diga por quê porque penso que os muçulmanos estão a essa hora tão céticos como nós outros os cristãos nas areias do deserto como nas nossas praças alumiadas a gás já não será fácil encontrar mil homens de boa vontade que peguem em armas em nome do seu Deus de certo todo bom muçulmano a certas horas do dia se orienta para o lado de Meca e se prostra nas reverências rituais pura questão de educação de boas maneiras de hábito como nós outros tiramos o chapéu ao passar por um calvário de aldeia ou então superstição vaga vago terror nervoso como de certos filósofos e positivistas das minhas relações que sempre ao saltar da cama fazem o sinal da cruz dentro da Alcorão vê-se já o caso melancólico de uma lei divina ir caindo em desuso o sultão recebe a jantar os embaixadores e bebe com eles champanhe a polícia do Cairo prende os santos derviches vagabundos e já não é respeitado o jejum do ramadão como nosso evangelho a palavra de Maomé vai se tornando objeto de poesia de comentário de controvérsia a renans no islã e o verbo divino uma vez analisado deixa de inspirar a fé que leva à morte o mundo muçulmano está no seu século décimo terceiro na sua plena meia-idade e certamente há muito beduíno sob a tenda tão crente tão penetrado de Maomé como aqueles corações simples que ainda há pouco no deserto dos nossos claustros choravam ao ler a paixão de Jesus mas não creio que mesmo esses patriarcas deixassem os seus oásis os seus rebanhos os seus harens para virem gratuitamente sem outro preto a não ser o sorriso das uris nos jardins do paraíso suportar o fogo dos canhões crupe e enquanto as classes cultas de Constantinopla do Cairo de Smirna de Tunis essas acreditam tanto na promessa das uris como nós outros aqui em Regent Street nas palmas verdes de Bem-aventurança e no Coro dos Serafins por todo o universo a religião desaparece das almas e apenas lá fica essa vaga religiosidade feita em parte do abalo que deu ao nosso coração uma tão longa sujeição ao sobrenatural em parte do confuso terror que impera neste grande universo que nos cerca tão simples e tão mal compreendido neste estado negativo de passividade na dúvida não se gera facilmente um impulso de ação forte um jihad no Islã é tão impraticável como uma cruzada no cristianismo Pedro Hermita hoje iria acabar na polícia correcional por perturbador da ordem pública e das relações internacionais e os fanáticos que ainda hoje as portas das mesquitas do Cairo bradam contra o turista estrangeiro e as injúrias aconselhadas pela boa doutrina são imediatamente levados para a enxovia por fazerem alarido nas ruas Maomé nas suas mesquitas Cristo nas nossas capelas vão singularmente envelhecendo o nosso Messias vai se cobrindo pouco a pouco do pó que levanta o forte arado da razão lavrando um mundo novo e o profeta do Islã tendo perdido a força da sua unidade subdividido em mil profetas menores que presidem a mil seitas diferentes mal pode resistir a lenta avançada da civilização ocidental e com Cristo e Maomé que eram os princípios militantes e vivos das suas religiões desaparece o que nessas religiões havia de vivo e de militante resta Deus resta Alá sublimes abstrações incapazes de inspirar amor ou heroísmo o que mais faz amar a divindade é a quantidade de humanidade que ela encerra Clóvis batia-se por Jesus que tinha um peito de homem como o dele e nesse peito humano as cinco chagas abertas Solimã morreria feliz por Maomé que era como ele um guerreiro e como ele amava a beleza mas quem se vai bater por Deus por Alá essas entidades tão vastas que enchem todo o céu e tão pequenas que não bastam a satisfazer o nosso coração que nos são subalternas porque são feitas a nossa imagem e que são no fundo a nossa própria alma largada até o infinito com todas as suas fraquezas de resto é possível que o esteja aqui atribuindo a fortes corações de Meca e do deserto os ceticismos literários de Palmau e do Boulevard de la Madeleine que sabemos nós do que se passa dentro do Islã tão pouco como os letrados da Mesquita del Azar sabem o que por cá vai dentro do nosso confuso catolicismo mas mesmo que se efetuasse um jihad seria um apenas motivo para a Inglaterra gastar mais alguns milhões e sacrificar mais alguns regimentos nem o Alcorão nem o famoso estandarte verde nem o próprio Maomé que voltasse à terra a desfraudá-lo impediriam que John Bull se estabeleça no Egito já lá está nunca mais de lá sairá estão em toda parte esses ingleses o século XIX vai findando e tudo em torno de nós parece monótono e sombrio porque o mundo se vai tornando inglês por mais desconhecida e inédita nos mapas que seja a aldeola onde se penetre por mais perdido que se ache num obscuro recanto do universo o regato ao longo do qual se caminhe encontra-se sempre um inglês um vestígio de vida inglesa sempre um inglês inteiramente inglês tal qual como saiu da Inglaterra impermeável a civilizações alheias atravessando religiões hábitos artes culinárias diferentes sem que se modifiquem num só ponto numa só prega numa só linha o seu protótipo britânico irtos escarpados talhados a pique como as suas costas do mar aí vão querendo encontrar por toda parte o que deixaram em Regin Street esperando pale ale e roast beef no deserto da Pétria vestindo no alto dos montes sobre casaca preta ao domingo em respeito à igreja protestante escandalizados que os indígenas não façam o mesmo recebendo nos confins do mundo o seu times ou seu standard e formando a sua opinião não pelo que veem ou ouvem ao redor de si mas pelo artigo escrito em Londres impelindo sempre os passos para frente mas com a alma voltada sempre para trás para o home abominando tudo que não é inglês e pensando que as outras raças só podem ser felizes possuindo as instituições os hábitos as maneiras que os fazem a eles felizes na sua ilha do norte estranha gente para quem é fora de dúvida que ninguém pode ser moral sem ler a bíblia ser forte sem jogar o críquete e ser gentleman sem ser inglês e é isto que os torna detestados nunca se fundem nunca se desinglesam há raças fluidas como a francesa a alemã que sem perderem os seus caracteres intrínsecos tomam ao menos exteriormente a forma da civilização que momentaneamente as contém o francês no interior da África adora sem repugnância o manipãos e na China usa rabicho o inglês cai sobre as ideias e as maneiras dos outros como uma massa de granito na água e ali fica pesando com a sua bíblia os seus clubs os seus portos os seus prejuízos a sua etiqueta o seu egoísmo tornando-se na circulação da vida alheia um incomodativo tropeço é por isso que nos países onde vive há séculos ele é ainda o estrangeiro em toda a parte onde domine e impere todo o seu esforço consiste em reduzir as civilizações estranhas ao tipo da sua civilização anglo-saxônia o mal não é grande quando eles operam sobre a zululândia e sobre a caflaria nessas vastidões da terra negra onde o selvagem e a sua cubata mal se distinguem das ervas e das rochas e são meros acessórios da paisagem aí encontram apenas uma matéria bruta onde nenhuma anterior forma de beleza original se estraga quando eles a refundem para fazer a sua imagem vestir o desventurado rei negro setewaio como eles agora fizeram de coronel de infantaria obrigar os chefes dos basutos a saber de cor os nomes da família real inglesa são talvez atos de feroz despotismo mas não deterioram nenhuma primitiva originalidade de linha ou de ideia para setewaio que andava nu uma fardeta mesmo de infantaria não faz senão vesti-lo e é indiferente que dentro do crânio dos basutos haja só fórmulas de invocação ao manipanso ou também nomes de príncipes da casa de Hanover mas quando eles trabalham sobre antigas civilizações como a da Índia onde existem artes costumes literaturas e instituições em que uma grande raça postura a originalidade do seu gênio então a política anglo-saxônia repete pouco mais ou menos o atentado sacrílego de quem desmantelasse um templo búdico belo como um sonho de Buda para lhe dar na sua reconstrução as linhas hediondas do Stock Exchange de Londres ou ainda de quem se fosse ao mármore divino da Vênus de Milo e tentasse a força bruta de martelos e cinzel dar-lhe o feitio às suíças e à sobrecasaca de Lord Palmerston a expansão do inglês para o oriente seu objetivo imperial seria tolerável mesmo aos nervos de um artista se ele se contentasse em levar para lá os seus tecidos as suas máquinas os seus telégrafos os seus railways deixando depois que essas raças usassem esse colossal material de civilização em se desenvolverem no sentido do seu gênio e do seu temperamento que por todos que por todos os modos se forneça a santa cidade de Hidabad gasômetros e iluminação mas por Deus que se não metam à força bicos de gás dentro dos seus templos se isso ofende os seus ritos e repugna o seu gosto que a Índia por exemplo seja coberta de caminhos de ferro fornecidos pelos industriais de Northern Berlin e pagos pelo índio excelente mas ao menos que as aldeias onde eles passam essas aldeias que os mesmos ingleses descrevem como pequenos paraísos de paz de trabalhos simples de costumes doces de frugalidade de frescura de beleza moral não sejam tornadas tão tristes como as tristes paróquias de Yorkshire introduzindo-se logo lá o policeman o depósito de cerveja a capela protestante de tijolo o livreiro de bíblias o vendedor de gin a fumaraça de uma fábrica a prostituição e a workhouse mas deixemos isto é fácil mal dizer da Inglaterra basta abrir os livros dos seus grandes homens desde Taqueray o artista que com um tão frio rancor lhe fez a sátira sangrenta até Carlyle o filósofo que passou a existência a fulminá-la como a tumultuosa cólera de profeta da Inglaterra pode-se dizer que ao contrário da generosa França as suas virtudes só a ela aproveitam e os seus vícios contaminam o mundo é a Inglaterra que se deve o egoísmo crescente que nos vai petrificando o coração esse egoísmo tão particularmente inglês que faz com que em Hyde Park no seu centro de luxo trezentas pessoas em torno de um lago vejam uma pobre criança afogar-se sem que nenhuma se incomode a tirar o charuto da boca para lhe estender uma tábua é a Inglaterra que devemos essa crescente hipocrisia que invade o mundo e que faz com que em Londres nos cartazes que anunciam as peças de Sardou ou Dumas se ajunte essa estupenda declaração adaptada às justas exigências da moralidade inglesa enquanto que na rua por baixo desses mesmos cartazes rola sem cessar a mais vil torrente que o mundo viu de bêbados e de prostitutas mas deixemos as máculas da Inglaterra a lista é longa quero só aludir a um outro abominável defeito que ela sempre teve e que agora desenvolveu em proporções intoleráveis a sua espantosa filáucia a sua ruidosa basófia o seu tremendo ar mata sete é sobretudo neste momento desde o começo da guerra do Egito que os que como eu amam a Inglaterra sofrem de lhe ver esses extravagantes modos de valentão de romance picaresco os telegramas que os correspondentes dos jornais enviam das operações da guerra sobretudo os comentários dos próprios jornais seriam lamentavelmente grotescos se não fossem odiosamente impertinentes os franceses que não são modestos puseram trinta mil alemães fora de combate na batalha de Gravelot e todavia não fizeram a décima parte do alarido da gloriola do espalha-fato com que os ingleses celebravam a escaramuça de Hamlet onde os egípcios perderam quarenta e tantos homens parece faltar-lhes o sentimento da proporção das coisas um correspondente do Daily News anunciava há dias como um feito heróico digno de ir à posteridade o terem alguns soldados em marcha dado um pedaço de pão de munição a um árabe que morria de fome a beira de um caminho era espanto de encontrar dentro de peitos ingleses um resto de piedade humana? não queria provar que nenhum exército no mundo faz a guerra com uma tão profunda clemência ou celebre em um aspecto físico dos regimentos ou afinação das bandas de música a pontaria dos artilheiros ou a forma dos capacetes os talentos do estado maior ou a excelência da bolacha de munição vem logo em letras gordas a frase tola o que há de melhor no mundo faz uma vedeta inglesa fogo sobre uma vedeta egípcia e depois recolhe a trincheira logo este fato é declarado tão nobre pelo heroísmo como hábil pela prudência os coros que se entoa em torno do general Osley pertencem à pura farsa eu quero crer que ele é um grande homem ainda que por hora nada mais fez que debandar uma pobre horda de negros armados de flechas que vegetavam junto a não sei que rio da África mas que se pode pensar quando se lê no World e em outros papéis que ele é o maior general do século onde vive um certo Moltke quando existiu um chamado Napoleão o melhor mais bem feito o mais importante jornal de Londres a Palmol Gazette envergonhado de tudo isso explica com a sua usual habilidade que essas fanfarronadas não são destinadas à Europa mas ao Egito para levantar o moral das tropas tem pois esses regimentos em campanha nos areais da África diante de um inimigo formidável vagares para ler as gazetas recebe cada soldado raso com seu rancho da manhã o número do Times a respeitável Palmol blagueia para animar recompensar as tropas lá estão as proclamações dos generais aí sim a ênfase deve correr em torrentes e quando um desgraçado homem depois de ter marchado todo um dia com fome com sede com os pés em sangue na areia e um céu de fogo nas costas volta à noite ao acampamento estendido numa maca com duas balas no corpo não é muito que se lhe diga que ele é o primeiro soldado do mundo é também para levantar o moral das tropas que o Times e o Spectator falam de mão na cinta e suíça ao vento de impor à Europa a vontade da Inglaterra não é mera fanfarronada e não é só nos jornais entre-se num club num restaurante converse-se com um conhecido entre duas chavenas de chá e vem logo a mesma jactância de roncador vamos dar cabo de tudo temos dinheiro a rodo cá ao pulso inglês nada resiste e se o mundo respinga quebram-se-lhe as ventas a Inglaterra perdeu as suas boas maneiras é forte de certo mas fala da sua força com a brutalidade de um Hércules de feira que esbogalha os olhos e mostra os músculos é rica de certo mas fala do seu dinheiro com a grosseria de um ricaço que abarrota fazendo tinir as libras na algebeira onde está a famosa self-possession da Inglaterra a sua tranquila dignidade John Bull tornou-se ferra-braço ora uma muito velha banalidade ensina-nos que não há verdadeira força sem serenidade e que sem modéstia não há verdadeira grandeza sim